A Niseto Guterres atual assunto foi em remata o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, segunda semana. A Niseto até tem o Parlamento da Hala Política e a Dalan, mas bem-vindo a estudante, se já atuou a ser a preocupação do deputado Ruma, ou a Ruka Carta Petição Ruma para o Parlamento Nacional, mas o Presidente do Parlamento e a Dever atu em caminha para a Comissão Relevante, ou de bolo governo atu buca a solução. Primeiro, a sociedade entenderia que estudante, você também não é a carga, não sei. Bolo, de embajado, exige pagamento de subsídio. Subsídio, também estudante, aí, a Raleo, retam outro, retam outro subsídio. É a lei de indonesia, é a lei de Portugal, então, retam outro subsídio. Agora, em Timor, estamos a sair, mas retam. Agora, o que é que a gente não tem a propina, não é? Não é? Então, você não tem a ver comenta aí, não é? Porque o parlamento defende o governo de Itcari. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Se estudante, é, ativista, não é? 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 E a segunda semana, estudante Rússia Universitário Sira Há uma manifestação, onde exige para o governo Leu Rússia Ministério Ensino Superior Ato for livre propinas para estudantes E Rai Larrang, durante Tinan Rihon Rua Rua Nulo Felicitas Borges, Tito Livio, Siemen